Olá meninas, hoje eu estou aqui com minha mãe para fazer um desafio muito legal E o desafio é Just Dance 2016, que é esse jogo daqui muito legal, que a gente pode dançar É muito divertido esse jogo e a gente vai dançar um pouquinho de algumas músicas para vocês É, e a gente não precisa saber dançar, não precisa ser nenhum profissional para fazer isso não É mais se divertir mesmo, brincar, você chama aí sua mãe, seu pai, seus amigos e reúne todo mundo para se divertir O que menos importa é se você vai acertar tudo direitinho, é legal acertar Mas se você não tem jeito para dançar, você também pode brincar com esse jogo, né Bel? É muito divertido Porque o mais importante mesmo é a diversão, é a bagunça e é ser feliz, como a gente sempre fala, né? Sim Ai! Nossa! Ih, três estrelinhas, Bel, duas estrelinhas! Três Próximo, espalha, Bel! Eu vou perder Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí, cinco! E eu tô fácil! Parabéns, Bel! Vai ali, Bel, mostrou o seu estado A gente tá suando, tá cansada, mas é muito legal, quero mais! Você, Bel? Também. Bel, passa para a água. Passa para a água. Mãe, ali a gente desbloqueou um monte. Ih, que legal. Já desbloqueou um monte, né, Bel? Vamos dançar. Tem que fazer isso, ó. Atirando. O meu espaço é quase um atinado. 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 Tchau! Tchau!